E aí pessoal, tudo tranquilo? Aí você sabe como é que a internet chega na sua casa? Você sabe como é que a internet cruza os oceanos pra chegar a outros continentes? Cara, você vai ficar impressionado com esse vídeo. Um abraço do Tartarugo! Já parou pra pensar em como você, aí no seu sofá, consegue acessar a internet, assistir vídeos e jogar online com pessoas do outro lado do planeta, quase sem nenhum atraso? Pois é, isso só é possível graças a uma rede gigantesca de cabos submarinos que percorrem o fundo dos oceanos, conectando continentes e possibilitando a transmissão de dados em altíssima velocidade. Vamos mergulhar, literalmente, nesse assunto e descobrir como tudo isso acontece. Primeiro de tudo, quando falamos de cabos submarinos, não estamos falando de algo simples, como aqueles cabos que conectam o roteador da sua casa. Estamos falando de cabos extremamente robustos e sofisticados, feitos pra suportar as condições adversas do fundo do mar, como altas pressões e temperaturas baixíssimas. Esses cabos, responsáveis por cerca de 99% de todo o tráfego de dados internacionais, são a espinha dorsal da internet moderna. E como tudo isso é instalado? Vem comigo, que vou te explicar o passo a passo. Tudo começa com um planejamento bem detalhado. Antes de mais nada, engenheiros e técnicos estudam o fundo do oceano minuciosamente. Eles utilizam equipamentos de mapeamento que emitem ondas sonoras para criar um mapa detalhado do relevo do fundo do mar, identificando possíveis obstáculos, como montanhas submarinas, desfiladeiros e até vulcões. Esse mapeamento é fundamental para traçar a rota ideal dos cabos e evitar problemas futuros. Uma vez definido o trajeto, é hora de escolher o material do cabo. Esses cabos têm várias camadas de proteção. A camada mais interna é feita de fibras óticas, que são responsáveis por transmitir os dados. Essas fibras são revestidas com várias camadas de materiais isolantes e de proteção, como aço, polietileno e até camadas de cobre. Isso tudo garante que o cabo seja resistente a pressões extremas e ataques de animais marinhos. Sim, é comum que tubarões mordam esses cabos, acredita? Agora, imagina isso tudo sendo feito lá no fundo do oceano, a milhares de metros de profundidade. Só pra você ter uma ideia, a distância entre continentes pode ser de dezenas de milhares de quilômetros, o que exige que o cabo seja extremamente longo e robusto. É como se fosse uma rodovia invisível debaixo d'água, ligando o mundo todo. A instalação dos cabos submarinos é um verdadeiro espetáculo de engenharia. Primeiro, um navio especial, chamado de navio lançador de cabos, é utilizado para levar esses cabos gigantescos até o mar. Esses navios são gigantes e podem carregar centenas de quilômetros de cabos em grandes bobinas. Uma vez no local certo, o cabo começa a ser desenrolado e solto no fundo do oceano. Tudo isso é feito com a ajuda de máquinas de precisão e drones submarinos, que monitoram cada passo da instalação. Durante a instalação, o cabo é cuidadosamente colocado no fundo do mar para evitar que ele se enrosque em obstáculos ou se danifique. Em áreas mais rasas, próximas às costas, o cabo é enterrado no fundo do mar por máquinas chamadas de globes, ou arados submarinos, que cavam um pequeno sulco e depositam o cabo lá dentro, garantindo que ele fique protegido. Em águas mais profundas, o cabo fica solto no leito oceânico, já que a profundidade é tanta que praticamente não há interferência externa. Porém, em alguns pontos estratégicos, são instaladas estações de repetição, que ajudam a amplificar o sinal transmitido pelo cabo, garantindo que os dados consigam percorrer longas distâncias sem perda de qualidade. E claro, todo esse processo é monitorado em tempo real por engenheiros que acompanham cada detalhe da operação, garantindo que tudo saia como planejado. Instalar cabos submarinos não é uma tarefa fácil. Além dos desafios técnicos, como a profundidade e a pressão, também é preciso lidar com possíveis acidentes. Embora esses cabos sejam extremamente resistentes, eles não estão imunes a danos. Por exemplo, âncoras de navios podem acidentalmente danificar os cabos, interrompendo temporariamente a conexão. Quando isso acontece, é necessário enviar equipes especializadas para fazer o reparo. O que pode demorar dias ou até semanas, dependendo da localização do cabo. Outro desafio são os ataques de animais marinhos. Tubarões, por algum motivo ainda não totalmente explicado, adoram morder esses cabos. Felizmente, os cabos são projetados para resistir a esses ataques, mas, de vez em quando, é necessário substituir pequenos trechos danificados. Agora, se você está curtindo esse conteúdo e quer mais vídeos explicativos sobre como a tecnologia nos conecta, já deixa o seu like aqui no vídeo e aproveita para compartilhar com seus amigos. Afinal, quem mais vai te contar essa história de um jeito tão fácil de entender, não é? Talvez você nem perceba, mas esses cabos submarinos são responsáveis por quase tudo que fazemos na internet. Desde mandar mensagens pelo WhatsApp até assistir aquele vídeo em alta definição na sua plataforma de streaming favorita. E o mais interessante é que, mesmo com a popularização de satélites, eles ainda não conseguem competir com a velocidade e a capacidade dos cabos submarinos. É como se fosse a diferença entre uma estrada de terra e uma rodovia supermoderna. A estrada de terra, o satélite, pode até te levar aonde você quer, mas a rodovia, os cabos submarinos, é muito mais rápida e eficiente. Pra você ter uma ideia, os cabos submarinos conseguem transmitir dados a velocidades que chegam a terabix por segundo. Isso significa que, em menos de um piscar de olhos, você consegue acessar informações de outro lado do mundo. E isso é realmente impressionante. Se você ficou tão fascinado quanto eu por esse universo dos cabos submarinos, comenta aqui embaixo qual parte mais te surpreendeu. Eu adoro ouvir a opinião de vocês e quem sabe a sua dúvida não vira tema do próximo vídeo. Se você está curtindo esse conteúdo e quer aprender ainda mais sobre o mundo da tecnologia e como tudo isso impacta o nosso dia a dia, aproveita e se inscreve no canal agora mesmo. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que estou preparando com muito carinho. E ativa o sininho também pra receber as notificações de todos os lançamentos. Tenho certeza de que você vai adorar o que vem por aí, então fica ligado. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!